A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 24, que diz assim. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e o alvorotou. O acampamento dos egípcios emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, sujamos da presença do Deus de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Diz o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o mar, a romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Esta palavra, aleluia, nos fala sobre uma justiça de Deus, sobre um exército, o exército dos egípcios. A Bíblia diz que os egípcios se levantaram contra o povo de Deus e a palavra do Senhor nos diz que eles chegaram até o meio do mar. O mar se abriu, aleluia, para o povo de Israel passar e mesmo os egípcios vendo, eu quero que você grave isso, mesmo os egípcios vendo o poder que o Senhor estava ali exercitando, que estava mostrando, mesmo assim eles ainda foram na Mandarastuíde, Canta Lamanastu, contra, aleluia, o povo de Deus. A Bíblia diz que eles chegaram até o meio do mar porque tinha um limite. Deus só permite eles chegarem até o meio do mar, o povo de Deus atravessa, faz enxudos e eles ficam presos no meio do mar. Porque o Senhor está dizendo para mim, esta perseguição tem um limite. Esta afronta, a Mandarastuíde, Aláidecantaramanastu. Você não perguntou para Deus? Até quando o Senhor está dizendo que tem um limite, viu? Daráidecantaramanastu. Tem um limite isso que você está passando aí, Daráidecantaramanastuíde, Aramanastu. O Senhor está dizendo para você, eu sou o Senhor que coloquei limite no exército dos egípcios. A palavra do Senhor diz que quando chegou no meio do mar, eles começaram a ver seus carros quebrando, eles começaram a ver que estavam andando em dificuldade, começaram a se amedrontar. E eles disseram, vamos fugir da presença dos israelitas, porque Deus peleja por eles contra nós. Mas a palavra do Senhor diz que eles não puderam fugir porque Deus tinha marcado um encontro com aquele povo. E o Senhor está dizendo hoje, se você crer, Deus está marcando um encontro com inimigos teus. Se você crer, Deus está marcando um encontro com gente que serviu de pedra de tropeço. E o Senhor manda, Aramanadarastuí, Daramanai. Eu ministrar uma palavra sobre a tua vida, serviu de pedra de tropeço até hoje essa pessoa. Essa pessoa serviu de pedra de tropeço no teu caminho até hoje. Porque Deus vai começar a paralisar, Aramanadarastuí. Deus vai começar a parar, paralisar essa pessoa. O Senhor está dizendo para alguém, eu sou o Senhor que sei, Daramanadarastuí. O que você passou diante de faraó, diante do seu exército, diante dos seus carros. E agora te digo, chegou o tempo do meu nome ser glorificado nesse exército. A palavra do Senhor diz que, aleluia, o povo não conseguiu. Eles não conseguiram, os egípcios, chegarem a lugar nenhum porque eles ficaram emperrados, parados. Alguém vai ficar parado diante do que Deus vai fazer. Alguém vai ficar paralisado diante da justiça de Deus. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem, fecha o mar, Moisés. Por quê? Porque chegou o meu tempo, o tempo do meu nome ser glorificado. Alguém perguntou para Deus, Deus, quando é o tempo do Senhor? Quando é que isso vai acontecer? Quando é que essa justiça vai chegar? E Deus está dizendo para você a mesma coisa que ele disse para Moisés. Moisés, estende a mão sobre o mar porque o meu tempo chegou. Dará ira lá, susto, e não queria resposta. O tempo da minha justiça chegou quantas vezes, hein? Você pensou que ia acontecer, não aconteceu, não era assim? Você pensava, agora a justiça vem. Imagina o povo de Deus. Foram dez pragas. Eu imagino eles, agora não, agora vai acontecer, Deus vai fazer justiça. E Deus ia lá e tirava a praga. Colocava, tirava. Colocava, tirava. Colocava, tirava. Foram dez pragas que foram dessa forma. Mas diante do mar foi diferente. Deus disse, agora sim chegou o tempo de executar a minha justiça. E Deus está dizendo para alguém. Agora sim chegou o tempo de executar a minha justiça. Você não perguntou para Deus até quando vai ser esse negócio de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai? Deus está dizendo, agora vai. Porque o meu tempo é chegado. Porque tudo no meu tempo diz o Senhor para alguém aqui. É melhor. A justiça no meu tempo, a vitória no meu tempo, o milagre no meu tempo, a cura, a restauração. Tudo no tempo do Senhor é melhor. E Ele está dizendo, esse que meu tempo é chegado. Vou executar a justiça e tu verás. Mas dessa vez, o Senhor manda dizer, dessa vez vai acontecer. O mar vai se fechar. E Deus vai findar essa perseguição. Essa perseguição irá acabar. Diz o Senhor para a tua vida. Receba esta palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai. Que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer. Obrigada, Jesus. Obrigada porque chegou o tempo de perseguições findarem, Pai. Pessoas vão contemplar com seus olhos, Pai amado, a tua justiça. Porque o Senhor, Pai amado, vai agir de uma forma sobrenatural. Como o Senhor agiu, Pai, diante do Mar Vermelho, meu Senhor. Como o Senhor agiu, Pai amado. Fechando o mar, Pai amado. Com os egípcios dentro, meu Senhor. O Senhor vai fechar também mares, Pai amado, que se levantou contra a vida do meu irmão e da minha irmã, Pai amado. Mares de opressão, de dor, de angústia, de injustiça, de calúnia, de difamação. Aramando Arastuide, canta. Mares que se levantou contra a tua vida, que tu pensou que nunca mais ia parar. Deus está dizendo, eu estou levantando, estou repreendendo esse mar. Pai, abençoa o teu povo, eu te peço, guarda, cura, livra, liberta, restaura, abre porta de emprego, fecha a sepultura e desfaz todo o mal, Senhor. Obrigada por essa justiça, obrigada, Pai. Porque muitas vezes, meu Pai amado, meu irmão e minha irmã pensou, é agora, dessa vez vai acontecer, o Senhor faz a justiça e não aconteceu. Como os israelitas diante dos egípcios, Pai. Tinha dez pragas, eles pensavam, cada hora eles pensavam o que o Senhor ia fazer, o Senhor não fazia. Mas quando chegou o tempo determinado por ti, aconteceu, Pai. O Senhor manda dizer que o tempo determinado por ti é chegado. Chegou na vida do meu irmão e da minha irmã, o mar vai se fechar e vai acabar e findar de uma vez essa perseguição. Você não queria a resposta? Arabastuide, aramandarabacanta. Você não queria que Deus te respondesse? Deus está dizendo, pois, a partir de agora tu verás. Com os teus olhos tu olharás e verás a recompensa dos ímpios, Jesus, Senhor. Pai, obrigada por essa palavra. Abençoa o teu povo, Pai, Filho e Espírito Santo. Fica conosco, eu te peço e te agradeço, é o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, a tua casa, a tua história. Deus está dizendo pra você. Esta perseguição finda. Faraó, ele, aleluia, te perseguiu até hoje. Mas daqui em diante, Deus está cessando, paralisando esta perseguição. Que Deus te abençoe e Deus manda dizer mais. É tempo de justiça. Que Deus te abençoe.